Cada vez mais, o que a esquerda chama de capitalismo se prova como a porcaria corporativista e estatista que é. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Estamos no mês das Olimpíadas, que este ano acontece na França, o país onde a população já não aguenta mais as cagadas estatais e vive em constante protesto. Franceses, que adoram discutir sobre a Amazônia e a pauta ambiental brasileira, ironicamente, tiveram que gastar bilhões para limpar um rio que estava completamente poluído para que ele fosse usado nessas Olimpíadas. A ministra do esporte, em um esforço marqueteiro para provar que o rio estava limpinho, provavelmente deve ter tomado um coquetel de remédios para se precaver da água com merda e deu uma nadada no rio teoricamente limpo. Uma tentativa desesperada de apagar a imagem negativa do rio poluído e provar que o dinheiro dos impostos do gado francês foi bem usado na suposta limpeza. Entretanto, o foco aqui não são as Olimpíadas no geral ou os atos do governo francês liderado pelo esquerdista demagogo Emmanuel Macron. O que realmente tem chamado a atenção nas redes sociais ultimamente é algo bem peculiar e inesperado. Os uniformes da delegação brasileira. Sim, os uniformes. De tão feios, esses trajes acabaram tendo um grande hype nas redes sociais logo após serem anunciados. O design de mau gosto e as escolhas estéticas bem questionáveis fizeram com que a internet não parasse de comentar, gerando uma onda de críticas negativas à moda olímpica brasileira. Por mais que o tema dos uniformes olímpicos possa parecer bobo ou irrelevante à primeira vista, é possível destrinchar esse fato e entender muito sobre o funcionamento do Estado e do corporativismo dos empresários amiguinhos dos políticos. A escolha dos uniformes, que acabou se tornando um fiasco, não é apenas uma questão de mau gosto, mas revela como decisões importantes são frequentemente influenciadas por interesses privados e políticos em vez de mérito ou qualidade. Analisando um pouco mais, podemos extrair uma visão libertária interessante e bem didática desse episódio. Toda a questão mostra como a interferência do Estado e os acordos entre empresários e políticos podem levar a um péssimo resultado, desperdiçando recursos públicos. Dessa forma, a questão dos uniformes olímpicos feios vai além da questão estética e nos proporciona uma reflexão sobre os problemas na base do relacionamento entre governo e mega empresários. De início, é importante falar o óbvio para que algumas pessoas com o QI abaixo de 83, a média brasileira, possam entender. A questão dos uniformes não é apenas uma piada ou uma irrelevância estética. Ela é um reflexo de uma administração pública que falha em tarefas básicas. Quando um governo não consegue acertar em algo tão simples quanto a escolha de um uniforme, imagine só a capacidade de lidar com questões mais complexas e importantes. A ineficiência do atual governo petista em fazer uma simples escolha estética demonstra que o lulismo não é apenas equivocado e ineficiente, nas questões socioeconômicas, mas também em ações administrativas simples. A falta de competência e discernimento na escolha do uniforme é uma amostra de como decisões são tomadas sem critério, afetando negativamente a imagem do Brasil em um evento de grande visibilidade como as Olimpíadas. Isso só reforça ainda mais que o poder administrativo atual, liderado pelo molusco de nove dedos e seus asseclas, está despreparado para enfrentar desafios maiores e mais significativos. A parceria com a Riachuelo para a produção dos uniformes olímpicos, incluindo uma jaqueta de qualidade duvidosa destinada à venda nas lojas, é um exemplo claro da união entre o Estado e empresários corporativistas. Essa colaboração, que deveria resultar em produtos de qualidade e em uma boa representação do país, acaba por expor as deficiências de ambos os lados, prejudicando tanto a imagem do Brasil lá fora, quanto a percepção da capacidade do governo em escolher parceiros competentes. Essa união entre Estado e empresários corporativistas é um fenômeno comum e frequentemente cria ineficiências em várias áreas. Em vez de buscar a excelência e a melhor relação custo-benefício, as decisões são tomadas com base em interesses pessoais e políticos. O resultado é uma série de produtos e serviços que não atendem às expectativas e necessidades da população, demonstrando como essas alianças podem ser prejudiciais e ineficazes na prática. Nesse contexto, é essencial abordar o mal do paternalismo estatal, conforme destacado pelos escritos do economista Milton Friedman. Friedman argumentava que quando o Estado se envolve excessivamente na vida econômica e social, assumindo um papel paternalista, ele tende a tomar decisões ineficazes e prejudiciais para a sociedade. A parceria entre o governo e a Riachuelo para os uniformes olímpicos é um exemplo claro dessa dinâmica, em que a interferência estatal resulta em produtos e serviços que qualquer um pode perceber que foram feitos nas coxas. O paternalismo estatal, como disse Friedman, cria um ambiente onde empresários corporativistas se beneficiam de sua proximidade com o governo em detrimento do interesse público. Essa relação simbiótica entre o Estado e as grandes corporações não só gera ineficiências, como também impede o desenvolvimento de soluções mais inovadoras e competitivas. Ao centralizar o poder e as decisões, o Estado paternalista priva os cidadãos da liberdade de escolha e da capacidade de buscar alternativas melhores, perpetuando um ciclo de mediocridade e desperdício de recursos. No fim, só os mais ricos e poderosos saem ganhando. De um lado, os políticos corruptos, e do outro, os mega empresários. No capitalismo de compadres, não é a melhor empresa que vence, mas sim aquela que possui os melhores contatos e relações políticas. Esse sistema distorce os princípios básicos do livre-mercado, onde a competição deveria ser baseada na qualidade, eficiência e inovação dos produtos e serviços oferecidos. Em vez disso, o sucesso empresarial é frequentemente determinado pela proximidade com o poder e pela capacidade de obter favores governamentais. A parceria entre o Estado brasileiro e a empresa Riachuelo na criação e apresentação ridícula desses uniformes é um exemplo clássico desse capitalismo de compadres. Em vez de escolher uma empresa com base em critérios objetivos de qualidade e design, a decisão parece ter sido influenciada por laços políticos e interesses corporativistas. Esse tipo de relação prejudica a eficiência econômica, resultando em produtos inferiores e desperdiçando os recursos públicos, que nós chamamos assim, mas na verdade é apenas o suado dinheiro do povo pagador de impostos. Além disso, ele é um tiro no pé do Estado, já que reduz a confiança do público na suposta eficiência do governo em relação ao sistema econômico em geral, criando um ambiente onde o sucesso é alcançado por meio de conchavos e não por mérito. Toda essa polêmica dos uniformes olímpicos revela a ineficiência e a falta de ética e moral do Estado e escancar a sua inutilidade. Uma simples questão estética expôs o quanto o governo é ineficaz na hora de tomar decisões acertadas e coerentes, evidenciando como a interferência estatal pode resultar em escolhas desastrosas. A parceria com a Riachuelo, que resultou em produtos de baixa qualidade, é um exemplo claro de como os interesses corporativistas se sobrepõem à opinião pública e geram uma série de cagadas que fedem para qualquer um sentir, por mais leigo que o indivíduo seja. Mais do que uma questão de gosto, a escolha desses uniformes reflete uma série de problemas sistêmicos. A falta de critério e discernimento do governo ao selecionar parceiros empresariais ilustra como a máquina estatal está repleta de ineficiências e vícios. Os incentivos são totalmente distorcidos e diferentes daquele do setor privado. Esses problemas não se limitam ao mundo esportivo, mas permeiam todas as áreas de atuação do Estado. Desde a administração pública até a gestão de recursos naturais e políticas sociais. Afinal, o Estado não tem clientes como uma empresa, mas apenas servos que são obrigados a sustentar toda a sua inutilidade e corrupção. Por fim, esse episódio destaca a necessidade de que devemos expor e lutar contra o status quo atual no campo das ideias e na prática, para combater esse corporativismo descarado que tantos esquerdistas gostam de chamar de capitalismo. Somente assim, será possível construir uma sociedade um pouco mais justa e próspera, livre das amarras da ineficiência estatal. Como já dizia Ludwig von Mises sobre a superioridade do capitalismo verdadeiro em relação a qualquer tipo de socialismo, abre aspas, No livre mercado, o sucesso ou fracasso de um negócio depende de sua capacidade de atender as necessidades dos consumidores da melhor maneira possível. Fecha aspas. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Lea Far do Lea Farverso e revisado por Historiador Libertário. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.